Essa música que eu acabei de dançar aí é de minha autoria, tem um clipe dela aqui no canal, o clipe dela, né? Se você ainda não viu, entra aí no canal depois, assiste lá, tem o download também se você quiser baixar, olhar a hora que você quiser e tal. Eu tô repostando alguns stories também que as pessoas me marcam dançando essa música aí. Então vai lá, né? Dá essa moral pro pai aí, grava aí também, pai e tal, é nóis. E aí, meu querido, minha querida, hoje esse vídeo aqui vai ser, ó, tenso. O dia que eu tomei um baculejo, baculejo aqui onde eu moro significa enquadro, eu acho que chama enquadro nas outras cidades. O dia que eu tomei o enquadro da polícia. Bora, 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 mão pra cima, mão pra cima. Aí, peraí, peraí, peraí. Mané, peraí, rapaz, bora, abra as pernas. É que eu tô com vontade de cagar, seu polícia, se eu abrir as pernas eu me cago todinho. Não interessa, abra as pernas. É mais ou menos isso aí. Eu já tomei uns três baculejos na minha vida, já tomei até choque daquele, tá ligado? Parece um maribondo gigante. Mas esse que eu vou contar hoje é o mais tenso, que tem uns que são mais de boa, mas esse, só de lembrar, ó como é que eu fico. Ó, me tremendo todinho, ó, tô me tremendo todo. Seguinte, vamos começar pelo começo, porque pelo fim que não poderia ser. Tava eu, meu primo e mais um amigo, num posto desses postos que toca música e tal. Só que, ó, tomando aquele kisuke alcoólico. Daquele jeitão, ó, metendo dano. E tomei, tele, tremenda de caneco lateral. Opa, bufei, bota a mão na cabeça pra não perder o juízo e roda e roda e vai. Batedeira de saco, velocidade 5. Me lembro até do tipo de música que tava tocando. O cara cantava tudo. Funk, arrocha, pagode, sertaneiro. Até inglês o cara cantava. Mas o cara era pior que eu cantando inglês. Mas música em inglês é igual o funk. Foda-se a letra, nós gosta da batida. Aí, beleza, eu lá dançando em inglês, chinês, australiano do cara. Falei, os caras, vou ali ao banheiro, botar anaconda, jiboia, abina, pra cuspir, né? Aí, meu primo, não, peraí que eu vou lá também. Fechou, saímos nós dois só no passinho, ó, só. Eu sou assim, o caminho até o banheiro eu vou dançando. Assim que a gente chegou no banheiro, eu já senti aquele cheiro estranho. Aquele bafo de droga, de quem chupou o subaco de um cachorro. Fora aquele cheiro tradicional de banheiro, né? De chibiu, malavado, de rola-pôde. E a polícia já tá ligada nos esquemas. Ele já conhece quem tá de malandragem nas festas. Pois, a demora foi só botar a salamanda pra fora, desenrolei, né? Botei pra fora. Quando eu balancei aqui, botei, né? Pra rotar e guardei. A polícia chegou com a arma na mão. Bora, todo mundo com a mão na cabeça. Peraí que a polícia não tava usando esse negócio. Todo mundo com a mão na cabeça. Bora, bora, bora. Isso, uns seis caras dentro do banheiro e uns três policiais. Bora, 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 bora. Cadê a porra da droga? O policial tava mais doido do que os caras que tá lá dentro. E geral calado, com a mão na cabeça. Meu primo, que já tem um zoião, tava mais zoiudo ainda. Ainda com o pau pra fora, que não deu nem tempo de guardar. Só que o medo era tanto que o pau foi murchando pra dentro da calça sozinho. Ninguém vai falar não? Beleza. Saiu revistando todo mundo. O primeiro já tomou logo duas brocas no pé do vidro. Pra, dos dois lados. E não foi um tapinha, não. Foi daqueles tapas que o C concentra pra bater. Foi dois... Foi mesmo que eu tava vendo Dona Florinda batendo seu madrugas. Cadê a droga, meu véi? Não sei não, senhor. Não sei não, senhor. A orelha do cara ficou só o tomate. Vermelho. Mais vermelho do que as labaredas do vulcão da Polônia. Enquanto um revistava esse cara, o outro policial veio em minha direção. Foi o segundo. Eu achei que ele já ia chegar em mim brocando também. Eu já só plantei a base aqui, ó. Pra não cair. Esperei o supeitão. Bora, meu véi. Abra as pernas. Levantou minha camisa pra ver se eu tava com arma. Passou a mão no bolso. E tinha um house dentro do meu bolso. Uma bala. O que é isso aqui? É bala, senhor. Para aqui, pô. Que negócio de tá com bala, filho da peste? Não, não. É bala de chupar. É doce, é doce, senhor. Pelo amor de Deus. Aí mostrei a bala que era só doce mesmo. Doce de açúcar de chupar. Não era droga. Aí, pô, beleza. Ele foi pra outro cara. Não tomei um tapicho. Por fora eu tava assim, de boa, tranquilão. Mas por dentro... Mas ele não me bateu porque ele já sabia quem aqui tava envolvido. O policial sabe das paradas. Antes dos caras entrarem, eles já estavam de olho há muito tempo. Quase ninguém apanhou lá. Só esses dois caras mesmo que estavam com as ondas lá das paradas. Teve um que o policial chegou, né? Ora, diga logo onde é que tá a droga aí que é melhor pra você. E o cara calado. Ele pôu um muro na costela do cara. Bola, meu irmão, cadê a droga? O cara calado estava, calado permaneceu. Ele abaixou um pouquinho assim, pegou a arma e pôu a arma no ovo do cara, velho. Foi aí que o cara veio resolver e abriu a boca. Já sofrendo de dor, né? Eu sou João. Que mano é João, rapaz? Que João... O mudo? Não, não, não. Brincadeira. Isso aí não teve não. Só contei mesmo, né? Só pra dar uma distraída. Mas voltando. Eles revistaram lá todo mundo, não acharam nada com a gente. Aí eles focaram só nos dois malandros que tinha lá. Foi só chuva de tapa, doido. O cara batia até de cucurucu de mão disso aqui aí. Cadê a droga, caralho? Graça! Não, senhor, temo nada não? Tem sim, meu amor, que eu vi você passando pro cara na estante. Um batia de um lado, o outro batia do outro. O cara ficava parecendo pingue-pongue no meio. Pode falar como ninguém quer. E tome murro na rinhada. O cara faltava vomitar. Um tomou logo uma coronhada na cabeça que o sangue escorreu. Ai, ai, ai. Se jogou no chão, começou a gritar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bora, meu filho. Diga logo onde é que tá a droga que eu lhe vi com a porra da droga, rapaz. Chute, carinhoso. Na cabeça do rim. Deu. Ai, não, 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 senhor. O cara virou até gago. Não, 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 senhor. Eu só sou usuário, não vendo não, senhor. O policial com 3 metros de largura pegou o cara pelo short assim, botou de cabeça pra baixo, juro pra vocês, botou de cabeça pra baixo, balançou assim. Pra ver se cair alguma coisa lá escondida. No fim das contas, os policiais não acharam a droga. O cara deve ter jogado na privada ou engoliu, sei lá. Só sei que eu dei graças a Deus pro minha namorada não tá lá, porque ali é valentinha. Era perigo ela querer entrar quando viu os caras me dando bacolete. Não, meu namorado, não. Larga ele, maluco. Me saia do meu namorado agora. Ela acha que é a supergirl, a supergirl. Teve uma vez que ela viu um carro vindo na minha direção devagarinho e eu tava de costas. Ela pulou na frente do carro. Não, atropele ele. Virou incrível Hulk pra parar o carro com a mão. Virou Magneto, agora X-Men. Outra vez foi Pedrinho, meu brother. Salve, Pedro. Ele chegou botando o dedo em minha cara. Você, não sei o que, não sei o que. Aquelas fuleiras de homem. Ela já entrou no Karate. Sai daqui, não bato nele não. Começou a chorar, ficou nervosa. Oxe, calma, amor. É meu amigo. Ele, vale, batei. Oxe, eu não tenho um braço não. Quer dizer que tu é mais forte do que eu. Ah, que bonito. Uma formiga daquela querendo enfrentar os outros. Mas enfim, ficou tudo bem na paz de Cristo. E a moral da história é. Não se envolva com essas coisas. Negócio de onda de droga. Não se envolva. Poderia ser você lá tomando um tapa, chute, passando vergonha. Aqui eu contei de forma engraçada pra vocês darem risada. Mas a situação em si é tensa pra caralho. Eu fiquei nervoso, velho. Quer tomar o seu álcool? Beleza. Você é dono de si ou seus pais? Deixa, ó. Tudo bem. Beba com moderação e beleza. Mas não se envolva com esses bagulhos, negócio de coisa, maconha, isso aqui é enxerar pedra. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e assiste meus outros vídeos aí, ó. Assiste lá a música também, tá, massa? Tchau, até o próximo.